A igreja hoje não está de maneira geral manifestando a luz de Deus, mas isso pode mudar de uma hora para outra, não porque as pessoas serão transformadas instantaneamente, isso não acontece, mas Deus está no processo agora, tem estado, você, eu, nós estamos dentro da fornalha de aflição, nós estamos dentro de um processo de Deus, há anos, há décadas algumas pessoas estão dentro de um processo de Deus, então o momento em que o vaso de barro será quebrado e a luz de Deus vai aparecer, isso vai ser, isso pode ser, eu creio que vai ser repentino, vai ser um acontecimento repentino, porque é um processo que Deus está fazendo há muito tempo, existe um grande chamado na Bíblia toda, mas especialmente sobre o fim dos tempos, existe um chamado para que a gente seja sábio, é o último versículo de Euseias, o profeta Euseias, capítulo 14, versículo 9, quem é sábio, quem é sábio para que entenda estas coisas e prudente para que a saiba, então isso aqui é um chamado, é Deus falando, quem vai ser sábio, existe um grande chamado para nós, isso aqui não é um chamado para fazer parte de uma elite,